Música Meu nome é Malota Rami e hoje eu irei mostrar para vocês uma história que aconteceu há muito tempo atrás na cidade de Bavidá Essa é uma adaptação da obra O Homem e Tranquil que nos traz a história de um jovem matemático que através de seus alunos prodigiosos conquistou fama, fortuna e uma família um milhão e quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e oitenta e sete Será esse? Dois milhões e duzentos e trinta e seis mil novecentos e setenta e cinco Ei, o que é você? O que significa esses alunos? Forasteiro, meu nome é Berenice Amir e eu estou calculando o número de folhas de A em cada árvore desta árvore Uau, filho, o Homem que eu digo minhas habilidades de calcular não deveria estar aqui, mas sim validar mostrando tudo em São Califa Bagdad? Sempre quis conhecer outros lugares Se eu tivesse como viajar iria a Bagdad Queres seguir comigo, Berenice Amir? Viaja a Bagdad Tu me fizeste um convite com oito palavras e quarenta e uma letras e também te responderei com oito palavras e quarenta e uma letras ficarei contente em servir contigo, caro mercador Ótimo! É, sabe? A matemática está realmente... Eu estou na parte Eu estou certo A matemática Pode ter que fazer essa divisão Mas é impossível Eu sou irmão mais velho E deu pra receber na metade da herança Mas trinta e cinco dividido por dois É dezessete e meio Eu deveria receber a terça parte da herança Mas trinta e cinco dividido por três também não é um número exato E eu deveria receber um nono da herança Mas não dá um número exato e eu não vou botar nenhum camelo meu pra eles Há uma solução De permitir Que eu junte ao camelo de vocês O camelo do meu amigo mercador Eita! Como faremos essa viagem? Fique tranquilo Verás que tudo dará certo Eu não acredito no que eu estou ouvindo Como que nossos camelos poderão ser divididos Com o eixo artifício Muito bem, muito bem Se você conseguir resolver Pagaremos Vocês possuem trinta e cinco camelos Meu amigo mercador Possui um camelo Juntos São trinta e seis camelos Ao irmão mais velho Cabe a metade da quantidade de camelos A metade de 26 são Dezoito camelos Não, calma Dezoito? Ao invés de receber dezessete mil eu recebo dezoito? E a minha parte? Você é imperdente? A você Cabe um terço da quantidade de camelos Um terço de 36 camelos São doze camelos Sim, isso a gente já sabe Mas eu quero saber da minha parte O meu menor O quanto vai ficar? Você está nem ensaiado Porque um ponto de 36 camelos São quatro camelos Estou satisfeito Satisfeito Um problema que sempre é competizado Muito justo Eita O que podemos fazer com uma garrafa escala? Eita Eita Todo mundo satisfeito Eita Eita Compõe que o camelo do mercador Seja devolvido Muito bem Muito bem Sobrou o camelo, certo? Como eu havia dito A recompensa Será o camelo de sobrejogo Avanar Avanar Obrigado Obrigado Espera Sentir a razeia, beguiça Minha filha dela sim Mandei um amigo meu Vire em busca de um professor de matemática Para que seu destino possa ser alterado Em poucos meses Ele estará fazendo aniversário Meu pai Não se preocupe com a previsão do astrolo Como não vou me preocupar? Uma série de desgraças foram previstas Caso não tenha aprendido matemática Até o seu décimo oitavo aniversário Mas eu tenho aprendido matemática Com os livros de nossa biblioteca Pois tenha medo de me preocupar Comprei em vinte Meu Deus não será bem Prefiro não riscar Agora mesmo O calculista que chegou a validar Está vindo para as suas primeiras sessões Já deve ser ele Vai, vai, vai Sabe aqui, vai Obrigada por aceitar o meu nome Olha Temos na atividade Se não está ótimo Não Vista o homem que ele se vê em coração Não há nada com o que se preocupar Já podemos começar com as primeiras sessões? Claro, vamos Próximo Pegador Enquanto isso Conte nos grandes feitos Se ele se realizou Até chegar aqui Olha, estou imaginado Nossa senhora Para a leitura Estou no deserto Ora Mas que cálculo se poderia fazer Um matemático No meio do deserto? Bom Presidíamos eu e Berenice Com uma Bagdá Que de repente Nós deparamos Com o Cheque Salina Saído Ele havia sido atacado Para o meu rei Não sei se Cheque Salina Saído? O mais cico Mercador de Bagdá E amigo pessoal do Califa É Nós o encontramos E os salvamos Alimentamos ele E ainda nos prometeu Pagar com uma moeda de ouro Para cada pão que comesse Uau Teve de estar morrendo de fome É, realmente Eu apenas possuía três pães Mas Berenice possuía cinco Portanto Tendemos receber oito moedas de ouro Ora Mas essa divisão até eu sei fazer Eram oito pães E oito moedas de ouro Dessa forma Uma moeda para cada pão É Não Não foi bem isso que aconteceu Como não foi isso? Bom Direito de nossa unidade Partilhávamos os dois pedaços Um pedaço Comeram eu Outro verei E outro sobrava o Cheque Salina Saído Como eu possuía Um alto pedaço Cheque Salina Saído comeu Mas Berenice possuía cinco Portanto Eram quinze pedaços Dessa forma Berenice comeu seus oito pedaços de pão E o Cheque Salina Saído comeu sete pedaços de pão de Berenice Portanto Berenice recebeu sete moedas de ouro E você é o pedacinho Não 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 foi isso que aconteceu Bom Essa não é sua visão matemáticamente correta? Sim, sim É Berenice mostrou uma matemática correta Mas não era moralmente justa Aí eu salto e fiz Viver com aquelas moedas dificilmente Ou seja Com quatro para cada um De todas as coisas Uau Que nome maravilhoso Eu tenho certeza que ele será o melhor professor que minha filha poderia ter Ah, com certeza Minha senhora Somente algumas coisas São suscetíveis de medida E a senhora Por acaso saberes Se é possível calcularmos a extensão do universo? Minha senhora Minha senhora Minha senhora Seria possível calcularmos a extensão do universo? De modo algum Espaço infinito E sendo assim Nós administramos a comparação Exato E é função da matemática mudar em algumas ocasiões os termos de comparação Para que possamos estudar aquilo que não podemos medir Mas, para que isso seja possível É necessário que conheçamos os números e suas propriedades Este é o objetivo de estudo da aritmética Em seguida, começamos a calcular fórmulas que justifiquem as coisas que acontecem ao nosso redor Esta é a álgica Por fim, aplicamos os dois no estudo dos objetos Cada objeto possui três atributos Sabes, minha senhora, quais são esses atributos? Forma, tamanho e posição Isso mesmo E é função da geometria estudar esses três atributos Mas a matemática também coloca todos os seus recursos à mercê de uma ciência Que se preocupa com o estudo das leis da natureza São as leis da mecânica Isso, e também para a ciência que se preocupa com o enaltecer da alma no óbito Astronomia Exato E a senhora? Por acaso não seria possível falarmos de ciências matemáticas? De forma alguma A aritmética, a álgebra e a geometria não formam partes inteiramente distintas Todas elas são matemáticas Isso mesmo E na maioria das vezes Torna-se praticamente impossível separarmos uma da outra E é por isso que a matemática é a ciência que ensina o homem a ser modesto e a base de todas as outras ciências E soma aí, por favor O que é? Belíssimo Mas que curioso esse jogo Um jogo de xadrez Ele possui 64 casas 32 brancas e 32 pretas E a história nos diz que existe uma lenda magnífica em volta da sua criação Conte nessa história então Terei fazer isso da melhor forma que eu quiser Há muito tempo atrás O rei Iatá perdeu seu filho em uma batalha E por isso A luz cesta e ouve para que pudesse despreender Mas pular não deixa até com esse palco O mais que sim O mais que sim Para que pudesse dar uma batalha E agora A mieli Iatá E ela faz. Meu nome é Lahut, cê sabe, veio da aldeia de Namib, que a trinta dias de distância se separa desta linda cidade. A humilde recanto em que eu vivia, chegou a notícia que o rei estava padecendo em tristeza por ter perdido um filho na guerra. Será um grande mal para o rei, eu pensei, se o rei resolvesse botar um suraco e continuar sofrendo sozinho com essa grande tristeza. Deliberei, pois, a intenção de um jogo que pudesse abrir as portas do coração do rei, a novas alegrias, novos horizontes. Eis aqui, meu rei, o presente e o presente. Claro, meu rei, claro, escritura aí. Cada um dos partidos desistou de oito peças iniciais. Os peões, a infantaria deserta, que ameaça avançar e destruir seus inimigos. Também possuímos os elefantes de guerra. Eles demonstram a solidez, a força do exército. Temos também, no jogo, duas peças que podem saltar sobre as outras, como dois corcéis. Eles representam a agilidade, a velocidade do exército. E agora, para intensificar o ataque, temos os dois vísceres do rei, cheios de nobreza, cheios de prestígio. Agora, meu rei, a peça mais forte do jogo, com amplos movimentos, capaz de fazer coisas inimagináveis. A rainha, a rainha que representa o espírito da nacionalidade do povo. E por fim, a peça principal do jogo, que sozinha pouco vai, mas possui uma grande importância. E por que a rainha mais forte e poderosa que o próprio rei? Por que, meu bom Deus, a rainha representa o espírito de nacionalidade do povo. Me diga, o que seria de uma nação sem o apoio do seu povo? Me diga isso. As disposições das minhas peças parecerem produzir exatamente a batalha de Trássia, da forma que o filho formou. E observe, meu rei, para conseguires a vitória, terá que sacrificar este vizido. Mãe, você não tem este vizido quase toda a partida? Assim é a vida, meu bom Deus, meu rei. Às vezes, precisamos fazer sacrifícios para que possamos alcançar a vitória, a liberdade e a paz. Não creio que um engenho humano seja capaz de criar um jogo tão maravilhoso como este. No momento, essas tão simples peças, aprendi que um rei nada vale, seu auxílio e dedicação do seu surdo. E que, às vezes, o sacrifício de um simples peão vai ir mais para a vitória da partida do que a perda de uma pedra poderosa. E esta, chefe, é a história do famoso jogo de Chaves. Berenice, sua história foi maravilhosa. Acredito que, sendo assim, já esteja pronta para fazer uma aula. Vou te levar até lá. Fala assim. Minha senhora, sabeis quando a noção de Nunes foi a despertada no homem? Tenho apenas quatro exemplos. Muitos estudiosos dizem que, desde a pré-história, o óculos já era capaz de distinguir agrupamentos. Já apenas olhando para uma quantidade de objetos, saber se foi acrescida ou não alguma coisa linda. Isso até alguns animais sabem fazer. Mas, a faculdade de contar é uma coisa que só é possível para a mente humana. Isso só ocorreu muito tempo depois. Minha senhora, por acaso sabeis algum exemplo de animal que consegue distinguir agrupamentos? Sim. Alguns passos, na contarmos os óculos no caminho, conseguem distinguir 2 de 3. Certas vezes conseguem oferecer 5 e 10. Mas, qual é a origem dos números? Os números surgiram muito depois, quando o homem percebeu a necessidade de criar símbolos que representassem os números. Mas, como surgiram os números? A representação dos números é através de algarismos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Mas, eles tiram o nosso sistema numeral, certo? O nosso sistema de numeração é o sistema decimal. Acreditam que ele surgiu devido à quantidade de dedos que possuímos em nossas mãos. E, nesse sistema numérico, os objetos são aprovados de 10 em 10 unidades. A cada 10 unidades, trocamos por uma dezena. A cada 10 dezenas, trocamos por uma centena. E o número zero, quando surgiu? O zero só surgiu muito depois, quando o homem percebeu que era muito mais fácil representar as casas de unidade, dezena e centena, colocando apenas o zero após o algarismo. Mas isso, minha senhora, iremos entender melhor nas próximas aulas, que iremos estudar as principais operações que envolvem os números. Ainda que esses caras mataram pra ele. Ela é isso. Suas lições são extremamente importantes pra o futuro de minha filha. Quero que seja seu professor, até que ela tenha pedido tudo o que você possa ensinar pra ela. É, mas vamos, precisamos encontrar logo o califa O califa? Nosso rei quer encontrar com vocês Sim, os grandiosos feitos que virem chegaram aos amigos do califa E nem desejam Então vamos, vamos, vamos convém deixando nosso rei esperando Vamos, vamos Vamos Vim a senhora, vim a sua telação Pedir por entregar-se isso Com licença, meu senhor Vem, eu te amo, querido Perdoe o meu amor Eu fui apanhada como um pássaro que se esbraveu no caminho Quando meu coração foi tocado Ele perdeu o véu e ficou desabido Cobre-me com piedade e perdoe o meu amor Se não pode me amar, perdoe a minha dor Eu voltarei para o meu canto e ficarei sentada no escuro E cobrirei com as mãos a não teres o meu recado É, parece que a aluna se apaixonou logo, senhor irmão Bernardo, devemos tomar cuidado com a paixão E quando gostamos de alguém Tudo lhe louvamos Mas quando não gostamos Todas as suas atitudes condenamos Então até a data É, tai Presentada Julian San Dança Ja A CIDADE NO BRASIL 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 Ora, a divisão de três presas para dois caçadores é muito simples É três, três presas para o leão, que é o rei dos animais E zero para mim Desde então, o chacal se contenta comendo o resto deixado pelo leão, o rei dos animais Muito bem, muito bem Parabéns Califão Califão Considera o Beremis Samir Digno De todos os prêmios oferecidos por mim Sim Ah, que entre o último sabe a personagem Beremis Califão A pergunta que tenho a fazer de Beremis é muito simples Um rei que tinha oito pérolas maravilhosas As pérolas eram críticas em tudo Exceto uma, que mesmo tendo o mesmo tamanho Era um pouquinho mais séria Usando uma balança de dois braços, muito precisa Seria fácil encontrar a pérola mais velha Bastaria comparar as oito pétalas até encontrá-la A pergunta é, Beremis Samir É possível encontrar a pérola mais velha fazendo apenas duas pesadas? Beremis Beremis Sou majestado Se não me perdi Vamos, estou vendo que consiga responder Na verdade, este é um problema de lógica E não possui nenhuma dificuldade Ah, por favor, sim! Carina, se eu perdi, gostaria de usar o cheque como balanço Sim, sim, claro Vamos, cheque! Ah, não! Acho que o perifício ia te usar! Vai! Vamos, cheque! Ora essa! Ora essa, entendeu? Aqui temos uma balança de dois braços Para encontrarmos a pérola mais leve basta primeiro colocar três pérolas aqui e três pérolas aqui Se a balança ficar equilibrada, bastará uma segunda pesagem para que eu suba quantas duas pérolas restantes é a mais leve Ah, mas e se a balança se desequilibrar na primeira pesagem? Se a balança se desequilibrar, eu saberei que a pérola mais leve está naquele braço da balança Portanto, basta que eu retire esses três coloque uma pérola em cada braço ela ficando equilibrada a pérola mais leve é que está em minha mão Se por acaso ela desequilibrar a pérola mais leve será aquela que está no braço mais alto eeeh Muito bem Sua resposta foi simples e incorreta Não era para você ter acertado, mas... Califa, muito obrigada, ok? Quer um desafio? Quer um desafio? Quer um desafio? Quer um desafio? E que esses sábios de nada lhe serviram? Compre um desafio de desafios tão fáceis assim até eu faço Então Eu gostaria de propor o seu último zébio Eu vou dar o último zébio Eu vou dar o último zébio Tenho cinco escravos Comprei-as a pouco tempo de um príncipe mongol Desses cinco escravos Duas Possuem Dois Possuem olhos negros E quando interrogados Dizem a verdade Os outros três Possuem olhos azuis E quando interrogados Mentem Logo eles entrarão aqui neste salão Vem dados Eu gostaria que com o máximo três perguntas Não podendo fazer mais de uma pergunta ao mesmo escravo Descubra a cor de seus olhos E as perguntas Qual é o autorista? Deverão ser de tal natureza Que só apenas escravos possam estudar E a solução Justificada com todo o vigor matemático E entre os escravos? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Estrada Qual é a cor dos seus olhos? Não, não, eu nem vou contar de um A Tá, tá aí Será impulsivo a resolver um problema proposto Se eu não entender o que os escravos estão falando Ah, emprestáveis Falei no idioma de Menemis Bom, creio que eles responderão no seu idioma agora Mas já fez a primeira pergunta O primeiro escravo Não é possível Escravos Qual foi a resposta dada Pelo escravo anterior? Ela disse Meus olhos são azuis Escrava Qual é a cor dos olhos De todos os escravos anteriores? A primeira possui olhos negros E o segundo olhos azuis A primeira e a terceira escravo Possuem os olhos negros O segundo O quarto E o quinto escravo Possuem os olhos azuis Mas, 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 mas Está correto Como que... Sai daqui, Meus Alves Não, não, não Mas, como você conseguiu descobrir a resposta certa Me explique matematicamente A lógica desse problema É muito simples Eu perguntei A primeira escrava Qual era a cor dos seus olhos Mas, eu já sabia qual seria a sua resposta A sua resposta seria Meus olhos são negros Porque, se ela tivesse os olhos negros Ela diria a verdade Se ela tivesse os olhos azuis Ela mentiria Mas, quando ela disse Um dialeto desconhecido Eu pude perguntar A segunda escrava O que a primeira Havia respondido O segundo escravo Disse Sua resposta foi Meus olhos São azuis Já sabemos Que a primeira escrava Só poderia ter dito Que os olhos são negros Logo O segundo escravo Havia mentido Por fim Perguntei A terceira escrava Qual era a cor dos olhos Dos dois escravos anteriores Ela me disse Que a primeira escrava Tinha os olhos negros E a segunda Os olhos azuis Eu já sabia Que o segundo escravo Tinha os olhos azuis Portanto A terceira escrava Havia dito a verdade E a primeira realmente Teria os olhos negros Tendo possível Apenas duas pessoas Os olhos negros A primeira E a terceira Teriam os olhos negros E o restante Os olhos azuis Muito bem, Berenice Salim Asseguro que O conhecimento do calculista Já foi atestado E aprovado Sendo assim Tris dados Que prometia Uma fortuna em ouro E um palácio em Bagdá Para se tornar invejado Por todos os muçulmanos Há lá Carí Sou um simples moderno Não sou riqueza Tampouco palácios E fortuna Mas Mas E é teu desejo Que todos os muçulmanos Aqui presentes Se então inveja de mim Tenham apenas um controle Para fazer Então faça a honra Desejo cazar Elas e é com o Jack e é com o Jack e é mais e mais é, é, é aqui o Sam, o Sam, o Jack e eu precisava de balança tudo bem, Benítez conversando com o Jack além da fortuna já prometida e do colácio em Bagdad terá a mão da vida, e ela sim como o esposo de Deus nos parámetros Depois que Berenice acertou todos os desafios ele, ela sim o mercador partiu a palavra com os latinólogos Bagdad foi invadida por cátanos e mongoles no terceiro mês da lua de Hegev o Jack e Ezeg morreram em combate Berenice e Telassim se casaram e Berenice por sua vez permitiu que somente aqueles que conheciam a geometria dos espíritos participassem de seu casamento e assim sem papas nem contas termina a história da simples vida do homem que calculava aquele que dentre tantos desafios que enfrentou o melhor que resolveu foi David Guralmen Aplausos 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 A professora Samara A professora Samara que aguentou a gente todos os ensaios Aplausos 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 Em pouco tempo, apenas um mês, conseguiu fazer tudo isso. Desde o zero até o que chegamos agora. Eu sou o Lucas e eu fui na peça Berenice, justamente. Meu nome é Cassia e eu vi a tela assim. Eu sou o Lucas e eu vi o Califão. Eu sou o Richard e eu fui o meu irmão. Eu sou o Richard e eu fui o meu irmão. Puxei a três lá. Eu sou o Richard e eu fui o meu irmão. Eu sou o Richard e eu fui o meu irmão. Eu sou o Edmã Vassanã, O Sábio e o meu grande guarda. avo eu sou um dos irmãos eu sou o luva meu Obrigada. Obrigada.